A Casa Turquesa fica em Paraty, uma joia que temos entre Rio e São Paulo, na Costa Verde, exatamente no meio do caminho entre as duas grandes cidades. Está dentro do centro histórico, porém num pedaço muito tranquilo do centro histórico. Nós estamos exatamente em frente ao cais, onde os barcos saem para passeio. E isso é incrível, porque você abre a porta da Casa Turquesa, quando você sai, você já vê o mar e os barquinhos. Então, nossa localização realmente é excelente, além da beleza pela tranquilidade que é. Vir a Paraty somente para ver o centro histórico já vale muito a pena, porque o centro é super bem conservado. Eu diria mesmo que um dos centros históricos mais bem conservados do Brasil. Onde você encontra arte, gastronomia de alta qualidade. Inclusive, nós, além de sermos patrimônio histórico mundial, nós também somos um polo gastronômico pela Unesco. Então, você tem inúmeros restaurantes bons, você tem ateliês maravilhosos. É uma cidade muito voltada à cultura, à arte. Então, em Paraty, só visitar a cidade já vale a visita. E fora isso, temos uma natureza exuberante, que nós estamos rodeados de montanhas e mar. E a Baía de Paraty, para mim, é um dos lugares mais bonitos do mundo. Originalmente, são três casas. Todas as paredes de pedra da casa são originais. São as paredes de divisão e isso nós fizemos questão de preservar. Tudo que a gente encontrou que fosse original, a gente preservou. A casa foi construída por um arquiteto especialista em arquitetura colonial. Ele já restaurou mais de 40 casas aqui. Faço questão de citar, porque ele é meu grande amigo e tem uma grande admiração, chama Renato Tavolaro. Então, ele restaurou essa casa e refez, porque, na verdade, o sobrado da casa já tinha pegado fogo. Então, nós tivemos que, através de fotos, reconstruir aquilo que já existia antes, através do patrimônio histórico. E foi muito bacana devolver esse sobrado para Paraty. Nós aqui temos, na Casa Turquesa, nove suítes. Realmente é uma casa. Foi por isso a ideia de chamar casa há bastante tempo atrás, né? Quinze anos que estamos abertos. Por ser uma casa, cada uma tem um formato diferente, uma maior, uma menor. Então, nós dividimos em três categorias. A suíte branca, por exemplo, é uma suíte muito procurada. Por causa dessa localização dela, com esses janelões, que você tem uma vista incrível. Ela é muito ampla, muito solarada. Muito procurada para a lua de mel. A suíte vermelha, eu também acho um charme. Que é uma suíte master com um conforto bem bacana, com sofás gostosos em frente à cama, para uma leitura, para ver televisão. Também tem a suíte royal, que é uma suíte master com hidromassagem. Que, aliás, é a preferida do nosso arquiteto. Ela fica no sótão. É a suíte mais tranquila que a gente tem aqui. Porque fica lá em cima, né? Tem uns janelinhos pequenininhos e uma vista para os telhados. Dá até para ver os barquinhos ali do cais. A suíte turquesa, aliás, todo mundo pensa que a suíte turquesa é a suíte. Mas como eu não gosto de ser óbvio, a suíte turquesa é uma suíte luxo, mas muito charmosa. Não é a suíte master da casa, mas é uma suíte muito charmosa. Tem uma vista para o pátio. É muito bonita, muito iluminada. Quando eu criei a casa turquesa, eu não queria chamar os quartos por número. Fiquei assim, meio na dúvida. E como eu tive esse apelo da cor turquesa, eu queria que chamasse casa turquesa. Que veio por causa de inúmeras viagens que eu fiz. E que eu me apaixonava pelo turquesa, turquesa do mar, turquesa das portas. E o turquesa aqui também representa as casas de caissárias na costeira. E resolvi chamar cada suíte por uma cor. Mas que na verdade, quando eu falo suíte vermelha, não é que a suíte é vermelha. Ela tem um toque vermelho. Por exemplo, a suíte vermelha tem dois abajures vermelhos, uma peseira vermelha. Mas tudo sempre misturado com o branco e o turquesa. E uma coisa que eu adoro aqui, que é o prazer da hotelaria desse tipo, hotelaria de hotéis menores, são os detalhes. Aqui sempre foi uma casa de muitos detalhes. Em todo o quarto tem milhões de detalhezinhos, o guarda-chuva com a cor do quarto, o chapéu. Trabalhar nos detalhes é o meu maior prazer. Eu nunca pensei em expandir a casa com muitos quartos, muitas casas a mais. Mas atualmente eu não resisti e estou expandindo. Eu resolvi fazer uma vila turquesa. Uma vila da casa turquesa, que é anexada à casa turquesa, mas privativa. Então, para uma família. Não é muito grande, então é para poucas pessoas. Mas vai ser uma coisa bem exclusiva. Inclusive, nesse caso, com uma cozinha, com todo o serviço de catering exclusivo para a família, para o casal que estiver ali. Você busca um hotel, tipo um resort, com salas de jogos, quadras de tênis, não é aqui. Aqui, realmente, a ideia é você se sentir recebido em uma casa. Então, a gente tem um pátio, onde tem uma piscina pequena, que na verdade é uma grande jacuzzi. Tem um gazebo também simpático, para tomar um drink, ler um livro, fazer uma massagem. É uma biblioteca bem bacana, cheia de livros. Adoro livros, então, cheio de livros de arte. As pessoas levam e deixam, então sempre existe essa troca. Nós temos um lounge, onde nós tomamos café da manhã. Apesar de não termos um restaurante gastronômico, temos um pequeno cardápio, onde quem quiser ficar na casa pode fazer uma refeição, comer uma salada, uma massa. Então, é um espaço aberto para todos. Então, o café da manhã da gente é bem especial, porque ele é feito todo na hora. Tudo vem quentinho para a mesa, cada dia a gente faz uma surpresinha diferente, além do básico. A gente tem um cardápio de pratos quentes. E é muito gostoso você ficar na mesa, não ter que levantar para se servir, para pedir. Tudo vem, frutas, iogurte, tudo é feito aqui, as geleias são feitas aqui. Então, é um café da manhã caseiro, mas bem especial. E nós também, à tarde, servimos um chá com um bolo saído do forno. Porque eu acho que não tem nada mais gostoso do que quando vai chegando umas 5 horas, dá aquela vontadezinha de tomar um café, ou de tomar um chá e comer uma coisinha doce. Então, aqui, quando você volta dos passeios, tem aquele cheirinho bom no ar de bolo saindo do forno. A Casa Turquesa é incrível, porque é um hotel muito bem cuidado. Com 15 anos, ele parece que abriu ontem. Ele tem uma energia muito boa, é gostoso estar aqui dentro. Tem muita alma, como eu já disse. Tem uma localização incrível. É um hotel cheio de detalhes, os quartos são confortáveis, os lençóis são maravilhosos. O que mais? É incrível!